A população catarinense cresceu em 2021, é o que mostra a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgada hoje. Santa Catarina tem 7.338.473 habitantes, um aumento de 1,1% em relação ao ano passado. É o décimo estado mais populoso do país. O município com maior população é Joinville, que ultrapassou os 600 mil habitantes. Seguido pela capital, com 516 mil, e Blumenau, com 366 mil. No ranking das 10 cidades mais populosas estão ainda São José, Chapecó, Itajaí, Criciúma, Jaraguá do Sul, Palhoça e Lages. Destes municípios, quase todos registraram crescimento populacional em 2021. O único que teve queda foi Lages. A mesma situação ocorreu com as 10 cidades menos populosas, que ficam todas na região oeste. A menor, Santiago do Sul, tem apenas 1.200 habitantes.